Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que você lhe vê, sim vai marcar o leu pí Tô cani a minha goa ngã que eu me sai pê La chê se tome chê, tu não sou bom e eu me chê Pê-tê-le, pê-lo-le, pê-lo-te chê-tê-le-lo-me Tô hunter até vendê-lo-te chê-tê. Ou manномu e lemouutan日 e mêed-lo-te chê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-em-a? Música 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 Música